Música Terça-feira de você tirar suas dúvidas aqui no Bom Dia Paraíba sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto, seja muito bem-vindo. Que tal a casa nova? Está lindo. Gostou? Está confortável na sua cadeira? Agora nós estamos sentados na boa cadeira. Seja bem-vindo, a casa também é sua. Vamos lá, vou começar com a pergunta da Ana Carmen. Ela quer saber, Paulo, como e quando eu devo recolher a contribuição previdenciária sobre o 13º salário de minha empregada doméstica? Ana Carmen, você tem duas opções. Você pode recolher juntamente com a competência de novembro, ou seja, a competência 11 barra 2013, que vence no dia 20 de dezembro, como também pode recolher uma competência de novembro normal e a de dezembro, ou seja, a do 13º, que é a competência 13 barra 2013. O melhor é você recolher as duas juntas, porque você só faz uma guia só. Não tem problema, algum vencimento é no mesmo dia. Pergunta agora, Paulo, é a do Severino Ferreira da Silva. Ele conta assim, a minha tia tem 59 anos e nunca contribuiu para o INSS, mas ela recebe o Bolsa Família. Será que ela vai ter direito a se aposentar por idade quando ela completar 60 anos? Não, Severino. Todo trabalhador para ter direito, todo segurado para ter direito a um aposentador, ele tem que contribuir para o INSS. Não é que ela perceber o Bolsa Família que ela vai ter direito a uma aposentadoria, em hipótese alguma. Pergunta agora é do Nailton Santos, Paulo. Ele quer saber o seguinte, os garis têm direito ao adicional de insalubridade? Uma pergunta comum de muita gente saber se tem direito ou não, né? Tem, por quê? Porque aquela atividade que ele exerce é prejudicial à saúde dele. Ele tem direito, ele trabalha com lixo, é prejudicial à saúde. Pode ser tóxico, né? É, pode pegar lixo tóxico, pode pegar lixo hospitalar. É o que caracteriza o adicional de insalubridade, é isso? É, exatamente. A atividade, ela seja prejudicial à saúde do trabalhador. Pergunta parecida aqui é do Tiago. Essa eu nem conhecia. Olha só o que o Tiago quer saber. Eu trabalho num hotel e falo um outro idioma, no caso aqui ele disse que é o inglês. Aí ele quer saber, eu tenho direito de receber o adicional bilíngue, que no caso aí seria de 30% do salário dele? Eu vou confessar, Patrícia, que eu também não sabia. É mesmo? Mas eu fiz uma pesquisa que existe. Existe na conversão coletiva da categoria. Eu olhei, eu consegui a convenção coletiva 2008, 2009 e 2010, 2011 e consta que existe um adicional de 30% para os poliglotas ou tradutores. Quando a empresa exige, quando ela contrata um empregado e exige que ele fale mais de um idioma, ele vai ter direito a 30% de adicional no salário por cada idioma que ele fale. Olha só! Eu só não tive acesso à última convenção coletiva, em 2012, 2013. Tiago, o Paulo fez uma pesquisa aqui. Eu fiz, eu estou aguardando, falei com o sindicato, estou aguardando ele me enviar à convenção coletiva. Nesse caso, então... Ele aconselha a todos os trabalhadores da categoria, ele olhe na convenção coletiva deles, que tem lá. Tem o adicional. Explicadinho. Aí, Tiago, você tem direito, então. Fique atento aí que o Paulo pesquisou para você. Por conta de todas essas dúvidas, Paulo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos mostrar agora uma reportagem de quais são esses adicionais nos salários que muitos trabalhadores têm direito e não sabem, têm direito e não recebem, para você ficar atento. Se for o seu caso, já reivindicar esse direito logo. Vamos conferir. Fernanda é farmacêutica há sete anos e há dois anos e meio está à frente de uma farmácia de manipulação aqui na capital. O trabalho dela é considerado de risco à saúde por causa da manipulação de substâncias químicas. São praticamente oito horas por dia de exposição a antibióticos, hormônios e outras substâncias. A legislação trabalhista não estabelece pagamento de adicional de insalubridade para farmacêuticos. Mas um acordo entre o sindicato da categoria aqui na Paraíba e os donos de farmácias de manipulação garantiu um acréscimo de 25% no salário de Fernanda. Esse adicional é pelo menos uma forma de compensação do nosso trabalho, para nos garantir uma segurança, a gente tem uma segurança do nosso trabalho que a gente está em prol da população. Os vigilantes são outra categoria beneficiada pelos adicionais. Para eles, o acréscimo no rendimento mensal é de 30%, uma garantia da lei para compensar a natureza de alto risco da profissão. Segundo o secretário do Sindicato dos Empregados e Empresas de Segurança e Vigilância da Paraíba, aproximadamente 1.100 profissionais são beneficiados pelo adicional de periculosidade em todo o Estado. Com esse reajuste, quem tem um risco de 10% foi para 30%, foi um acréscimo de mais de R$ 250, entre R$ 200 e R$ 500 e R$ 30, no salário dos trabalhadores. Aqui o salário dele é o salário base, o maior risco de vida é uma gratificação de 30%, que chega em torno de R$ 937, salário base, o maior risco de vida. Olha só, a gente descobriu aqui que além desses adicionais que a gente já citou na reportagem, que são insalubridade, periculosidade, adicional noturno, esse bilíngue que a gente falou agora há pouco, tem também, Paulo, adicional de riscos portuários, não sei se você conhece esse. Nesse caso aqui é para trabalhadores do porto, que é considerado um ambiente de risco, vamos dizer assim. Nesse caso, o percentual é de 40% do salário. Aí, Paulo, a gente quer saber o seguinte, as pessoas que não recebem esses adicionais, ou às vezes estão recebendo abaixo do percentual, como fazer para pedir? Olha, primeiro, esse adicional do porto é exatamente o adicional de periculosidade. É a mesma coisa? Exatamente, é a mesma coisa. Mudou apenas a nomenclatura. É que muita gente trabalha no porto e não sabe. Exatamente. Olha, se você não recebe e acha que tem direito, você deve pedir que o seu sindicato solicite ao Ministério do Trabalho, no caso do adicional de salubridade, que seja feita uma perícia médica. Que aí, que é feita uma perícia médica e lá vai definir o percentual, se é 10, 20 ou 40%, que é o mínimo, médio e máximo. E no caso do adicional de periculosidade, é também feita uma perícia, que pode ser por um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho. Todos os dois devem ser solicitados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos continuar com as nossas perguntas aqui sobre outros assuntos da nossa coluna. Próxima pergunta é do Januário Serafim. Ele conta o seguinte, recebeu uma carta do INSS informando que eu tenho um saldo de atrasado a receber de 6 mil reais, mas esse pagamento está previsto para sair no ano de 2020. Aí ele quer saber, eu posso pedir judicialmente a antecipação desse pagamento? Olha a situação, hein, Paulo? Não, o Januário Serafim foi um direito que foi reconhecido pelo INSS. Aí ele fez uma escala para pagar. Muitos segurados já estão entrando na justiça e estão conseguindo receber o dinheiro antecipadamente. Por quê? Porque o direito foi reconhecido. Ele é forte, então. E ele não tem que sujeitar aquela tabela. Pois é. Ele pode requerer na justiça e a justiça está concedendo direito ao segurado a receber. É um direito dele. E o INSS, inclusive, não tem nem como recorrer. Tem que esperar tanto tempo assim ruim, né? Não, não há previsão disso. Olha só, a ICL Zapata pergunta, meu pai pagou o INSS por meio de carnês durante 21 anos, de 66 até 87. Aí então ele deixou de pagar esses carnês por questões financeiras. Hoje é aposentado, como agricultor, e quer saber, será que ele tem direito de receber de volta esses 21 anos de contribuição? Não, quem tem direito de receber contribuições previdenciárias de volta são aquelas pessoas que contribuíram acima do teto. No caso dele, ele não tem direito. Pagou. Pagou, está pago. Inclusive, ele já está aposentado, né? Exatamente. Ricardo, a partir de quando os empregados do comércio terão direito ao vale alimentação? Já ouvi muito essa pergunta na rua, Paulo. E o Ricardo quer saber também qual seria o valor. Ricardo, vou lhe responder agora. É a partir de setembro de 2013 e o valor é R$ 4,50. Setembro de 2013. 2013. Já foi. Já foi e muitas empresas já estão pagando. Já estão recebendo. Agora, aquelas empresas que já pagam, o empregado não vai ter direito. Em dobro, não. Aí ficou por isso mesmo. Aí vai ser duplicidade. Não, e ela já recebia. A empresa já concedeu antecipadamente, antes do que foi decidido isso aí. Terça-feira da semana que vem, estaremos de volta. Te espero aqui para responder a pergunta do pessoal que tem escrito para a gente ao longo da semana. Se você ainda quer mandar sua dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Eu quero saber arroba cabobranco.tv.br ou eu quero saber arroba paraíba.tv.br. Obrigada, Paula. Até terça-feira. Até terça-feira. Uma boa semana para você, Patrícia. Para você também. Uma ótima semana. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.